Gente, falando aqui da região, Caldas terá toque de recolher por tempo indeterminado a partir da próxima sexta-feira, dia doze de fevereiro, né? A partir de amanhã. A medida foi determinada pela prefeitura e tem como objetivo evitar a propagação do novo coronavírus durante o fim de semana de carnaval. De acordo com o decreto, a circulação de pessoas ficará restrita no município no período entre as dez horas da manhã e as cinco horas da tarde. Ainda segundo decreto, ficará fora a restrição do transporte de pacientes para unidades de saúde e aquisição de medicamentos ou veículos atrelados à prestação de serviços de interesse público. O descumprimento do decreto poderá caracterizar infringência dos artigos dois meia oito e três três zero do Código Penal que normatizam sobre crime de desobediência e também infração de propagação de doença contagiosa. Atualmente, Caldas tem trezentos e quarenta e nove casos confirmados com dez mortes registradas em função da covid-dezenove. Então, medidas a serem tomadas aqui na região e neste caso, toque de recolher na cidade de Caldas. hoje, o guarda do Código Penal que tem um ato de um dia, ela tem um dia